Hoje nós vamos apresentar as ferramentas e equipamentos importantes para um jardim de uma fazenda maior que é a situação que nós estamos aqui hoje. Nós vamos começar aqui com as ferramentas menores, que são ferramentas de mão, que a gente pode utilizar tanto em jardins maiores quanto em jardins menores. Então a primeira delas, e uma das mais importantes utilizadas, são as tesouras de poda. São os podões que normalmente é chamado. Aqui nós temos duas marcas, nós não vamos a ter a marca nem modelo, mas com certeza a qualidade de uma ferramenta melhor é muito melhor que o outro, o rendimento é melhor, a qualidade do serviço e a rapidez do serviço é sempre melhor. No caso esse aqui é bem melhor que esse. Claro que eu já tenho vários desses para vários clientes, mas esse aqui é uma ferramenta que o aço é bem melhor, é uma ferramenta suíça, que é bem melhor do que esse aqui. Então a durabilidade, desde que você não perca ela, é muito maior. Além da qualidade da ferramenta, é muito importante a manutenção dela. Como aqui tem partes, aqui tem um eixo, aqui tem uma mola, que necessita de lubrificação e deve ser um óleo fino ou algum desengripante. No caso eu vou aplicar um desengripante, essa ferramenta está precisando de manutenção, então nessa parte aqui, eu aplico, a função é melhorar e que a ferramenta fique mais leve. Com isso, essa parte que está oxidando, passa a movimentar com extrema facilidade. Então isso é importante que seja feito periodicamente. É importante na hora de utilizar a ferramenta, que essa parte da base mais larga fique sempre com ponto de apoio por baixo na hora que você for cortar. Isso na hora que você faz o movimento, corta com mais facilidade o galho ali. Se for ao contrário, você vai ter mais dificuldade e ainda deixa uma cicatriz aqui na ponta e é prejudicial a cicatrização da ponta. Aqui nós temos uma ferramenta que é uma espátula. Tem pessoas que gostam de trabalhar com parzinhas, mas eu prefiro trabalhar com espátula e na hora de comprar espátula, não comprar aquelas que a lâmina seja maleável. Aqui eu estou fazendo força e estou tentando dobrar a lâmina. Não consigo. Então quando você compra uma espátula para jardim, procure comprar uma espátula que a lâmina seja grossa para a gente fazer o movimento de quê? De plantio no jardim. Enfiar ela no solo e fofar o terreno. Eu vou mostrar aqui num outro canteiro que procesa esse movimento aqui, como é feito. Aqui eu vou estar utilizando a espátula para fofar o canteiro. Então eu venho, enfio a espátula e faço esse movimento giratório que eu poderia fazer com a pazinha, mas uma pazinha não é tão resistente como a espátula de lâmina grossa. Com isso o solo fica bem fofo e solto. Aqui eu poderia já fazer uma adubação depois que eu estivesse fofando ou ter mesmo retirado algum mato que estivesse aqui na superfície. Aqui nós temos vários tipos de serrote que é uma ferramenta também imprescindível para quem tem um jardim. A gente fazer podas em galhos aí que variam de até 15 centímetros de diâmetro. Mais que isso, aí pode ser até esse serrote aqui que é um arco de serra que chega a cortar até 30 centímetros. E acima disso já é acorselhável ter uma motosserra que aí vai entrar na parte de equipamento. Mas de modo geral, esse serrote aqui, uma marca, está vendo? Ele é um serrote duplo, de lâmina dupla. Corta com extrema facilidade e com uma vantagem que você dobra e pode levar ele acondicionado sem correr o risco de cortar. Quando você vai utilizar, é só abrir, ele trava e você faz corte com extrema rapidez porque a lâmina dele é muito boa, é uma ferramenta suíça, além de ter uma lâmina dupla. Esse serrote aqui já é um serrote mais comum, ele já está até desgastado, enferrujado, mas não tem a mesma qualidade de corte quanto aquele. Mas para cortes esporádicos, se você não é um profissional da área, pode ser utilizado também para cortar galhos esporádicos de vez em quando que o custo dele é muito barato de um serrote desse. Aqui tem um serrote também que tem um cabo alongador para você cortar árvores que estão em uma altura maior e com ele você ganha um espaço de um metro e meio ali para cortar, além da sua altura, mas um metro e meio. Então você corta galhos mais distantes do ponto que você está. Aqui é um serrote profissional, é um arco de serra que a gente utiliza para cortar galhos mais grossos. Essa lâmina deve ser trocada de vez em quando, mas ele corta com extrema facilidade galhos de diâmetro maior. Acima disso, desse serrote, nós só temos as motopodas ou motocerdas. Agora nós vamos falar das tesouras, a tesoura de poda, de poda grama, de podar cerca viva, não um podão em si. Elas são tesouras maiores, com cabos um pouco maiores, e a função, você tem aqui duas, essa terceira a gente pode incluir mais como um podão longo, mas essas duas aqui, a gente consegue cortar grama, fazer podas de topiaria manualmente, e reparem o que você tem que olhar, esse é um aço forjado, essa é uma tesoura que dura aí pelo menos 30 anos se você cuidar bem dela. Essa aqui já não é de aço forjado, bem mais barata, mas a qualidade, o corte, você vê que a ponta dela já não corta tão bem, quanto essa, que corta, desde a base, até a ponta, com extrema facilidade. Esse é mais um dos pontos, que a gente tem que observar, quando você está trabalhando, com a ferramenta de qualidade, o serviço melhora, e o rendimento também. Aqui nós vemos o sacho, ou enxadeco, ferramenta mais utilizada por jardineiros, e quem pratica jardinagem. Aqui a única diferença entre um e outro, que esse aqui é o bico em ur, e esse aqui é o bico em ponta. Eu pessoalmente prefiro o bico em ponta, que a gente consegue fazer mais serviço, cavar um pouco mais profundo, uma cova, quando está muito próximo de uma planta, você conseguir furar, sem atingir a outra planta. É uma ferramenta que a gente usa para fofar canteiros. Aqui nós vamos ver as ferramentas maiores para serem utilizadas. O rastelo, que é mais utilizado depois do corte da grama, você recolher as folhas cortadas. Inxada, mais utilizada em jardins, no plantio, preparo do solo. Xibanca, extremamente utilizada nos nossos solos no Brasil, porque é tipo uma picareta, de um lado tem ponta, e de outro lado tem corte. Então essa Xibanca é muito utilizada porque os nossos solos são muito duros e compactos. Com isso, é necessário uma ferramenta que consiga entrar nesse solo. Aqui tem um garfo para carregar, pouco utilizado em jardinagem, não sei que a área for muito grande e dê muito volume de palha. A boca de lobo ou cavadeira articulada, que é o nome correto, para você abrir covas de planta para plantar árvores, seja frutíferos ou árvores ornamentais. A alavanca, tem uma alavanca de ferro, também é utilizada para fazer rebarba, cortar do terreno mais profundo. Pá, bastante utilizada para carregar material, colocar material ou tirar material que esteja solto. Aqui tem uma cavadeira, essa cavadeira com um cabo de madeira muito boa, porque essa aqui é mais pesada, essa aqui é mais leve e entra cortando profundo o terreno ali. Então você consegue fazer corte em grama, corte no terreno mais profundo com a cavadeira. E, por último, aqui a gente vê uma foice, menos utilizada, mas em área para desbravamento, para você cortar um capim maior, desbastar aquele capim maior sem estar em contato direto com ele, que pode ter alguma cobra ou alguma aranha que pode te atacar quando você está muito próximo. É importante também no jardim a gente ter pulverizadores. Então aqui temos um pulverizador maior de 20 litros, tem de 8 litros, no mercado nós encontramos de 5 litros, 2 litros e 1 litro com extrema facilidade. Claro que de 1 litro vai ser para quem tem vasos, pequenos jardins em casa. Para 5 litros, muita gente utiliza ele até profissionalmente. O importante no pulverizador é que quando você comprar, sempre compre pulverizador que a gente chama de compressão prévia. O que é isso? Ele tem um recipiente para pôr o líquido e uma sobra, além dele ser rígido, para dar pressão no ar que está entrando ali para você não ficar sempre precisando de fazer o movimento para sair gotas finas. Você faz o movimento, aquele recipiente guarda a pressão e você consegue dar pulverização com gotas finas nas folhas ou na planta que você estiver atingindo sem ficar o tempo inteiro bombando o equipamento. Para finalizar as ferramentas, nós vamos falar agora das maiores, que são as máquinas e equipamentos. O primeiro que nós vamos falar é do trator de cortar grama. No caso, ali é um giro zero. Para áreas acima de 10 mil metros que têm condição de ser mecanizada, gramadas, é muito melhor comprar um giro zero, apesar do valor ser 3, 4 vezes mais caro que um tratorzinho normal de cortar grama que você senta, mas com a grande vantagem. A lâmina, o deck, em termos de manutenção, não dá problema e ele chama o giro zero porque consegue dar a volta no seu próprio eixo. Então consegue fazer beiradas de árvore, próximo de áreas com curvas de ângulos menores também. Aqui nós vamos falar da motosserra que é um equipamento que para a pessoa trabalhar tem que ter primeiramente um treinamento. Por quê? Porque isso aqui é para cortar árvores, claro que tem motossers diferentes tamanhos, modelos e com saibros maiores. Esse saibro menor é para cortar árvores de porte menor, 40, 50 centímetros, acima disso é melhor comprar uma maior. Mas lembrando que para o operador dessa máquina tem que ter um treinamento específico porque ele pode machucar. Tem vários casos de pessoas que perderam pé, perna, braço, mão, manuseando o motosserra de forma incorreta. Aqui nós temos um cortador de grama a gasolina. Então esse cortador de grama a gasolina a gente recomenda ele para áreas acima de 600, 800 metros ali. Por quê? Porque antes disso menos que 500 metros, menos que 600 metros a gente pode utilizar os cortadores de grama elétrico. A gasolina dá um pouco mais de manutenção porque a qualidade da nossa gasolina não é boa e se você ficar muito tempo sem utilizar o equipamento pode acumular no carburador e na hora de ligar ter dificuldade em ligar esse equipamento. Outro equipamento também para jardins maiores importantes são as roçadeiras que a gente utiliza principalmente para cortar taludes e dar acabamento no gramado. Ela não é o melhor equipamento para cortar a grama. Por quê? Porque a gente não consegue regular a altura de corte. Ela pode ser utilizada tanto em lâmina quanto em fio de nylon conforme é mostrado nas pontas ali que você vê. E para quem trabalhar com ela é importante ter um treinamento para utilizar ela de forma correta e otimizar o uso dessa roçadeira. Aqui nós temos os sopradores e também atomizadores. Eles para áreas maiores condomínios sítios fazendas são extremamente importantes para quê? Para soprar folhas galhos mesmo folhas em gramados você consegue soprar e juntar tudo no lugar otimizando o serviço de uma pessoa que ia ficar rastelando parte por parte fazendo montinhos. Então você ganha muito tempo com um equipamento desse. Além dele poder ser utilizado em certas circunstâncias quando tem um reservatório você trabalha com ele esse reservatório você põe um líquido no qual ele joga até 7 metros de altura em linha reta bem pulverizado nas folhas. Aqui tem alguns equipamentos de segurança uma luva para evitar que a pessoa tenha nojo ou queira sujar a unha trabalhar então é uma luva mais leve mas que a ponta é de borracha para fixar uma ferramenta sem ela escapulir a perneira extremamente importante na utilização de roçadeira principalmente em locais que estão mais sujos porque a roçadeira mesmo nylon ela consegue lançar pedras materiais bem longe e se acertar na sua perna dói bastante uma bota para evitar também que algum material bata aqui ou mesmo a lâmina da roçadeira essa bota no caso tem uma proteção na frente para evitar que a bota que a lâmina corte o seu pé então caso tenha algum acidente então esses equipamentos são alguns de segurança que a gente pode usar para manusear esses equipamentos nós não falamos aqui somente dos equipamentos de proteção individual para aplicação de agrotóxicos que a gente utiliza muito pouco em jardim estas são algumas ferramentas que podem ser utilizadas tanto para jardins menores quanto para jardins maiores isso que vocês viram aí hoje o que vocês viram